Oi, tudo bom? Eu venho aqui gravar esse vídeo para dizer, na verdade agradecer ao Paulo Martins por tudo que ele tem feito por mim, por tudo que ele tem representado na minha vida nesse último ano. O ano de 2018 foi um ano muito difícil para mim e onde eu tive poucas oportunidades. Então eu tenho ido nas sessões de coaching e cara, em dois meses que eu estou fazendo já valeu muito todo o ano inteiro porque eu tinha receios de fazer certas coisas e agir, ficar mais no pensamento. Nessas sessões eu aprendi que não, eu tenho que agir, tenho que correr atrás e fazer a diferença. Eu faço o meu destino e o Paulo me ensinou isso. Obrigado Paulo de verdade, mesmo no fundo do meu coração eu sou uma pessoa do bem cara, para continuar com essa luz, o que precisar conta comigo. Forte abraço amigo, beijo.